Universo Geek, cultura nerd, um mundo real dentro do imaginário de milhões de fãs em todo o planeta. Mas afinal, o que é ser geek? O nerd é aquele cara que gosta de ficção científica, que gosta de coisas difíceis. Isso começou lá nos anos 80, até os nerds, nos anos 70, 80. Hoje o geek é o nerd que curte, além disso tudo, curte séries, curte filmes, curte música, curte coisas estilizadas. Até as famosas caveirinhas são do universo geek. Então, o cara pode gostar de super-herói, a menina pode gostar de super-herói, como pode gostar de filmes e séries. Até alguns anos, uma pessoa que se interessava bastante por tecnologia, computadores, games, RPGs, livros de fantasia e ficção científica, era chamada de nerd por causa dos seus gostos pessoais. Como foi que você foi contagiado com essa cultura geek? Então, minha esposa, né, desde a época que nós começamos a namorar, eu gostava de uma série ou outra, né, não era tão encantado por esse mundo. Aí ela foi me introduzindo as séries, introduzindo alguns filmes, me mostrando. E aos poucos eu fui me apaixonando por cada coisa que tem aqui na loja, de personagens, de séries, filmes. Na maioria do tempo, o fã nerd ou geek passava confinado na sua casa, pesquisando e aprendendo sobre novas tendências tecnológicas, sem possuir amigos e uma vida social adequada. Mas isso tudo mudou. Esse casal resolveu, então, apostar no mercado diferente e abriu uma loja em Cachoeiro. Tem de tudo aqui, você encontra desde o chaveirinho de R$ 8,00, até um produto de colecionador mais caro, como as figuras de ação, jogos, né. Ele vai encontrar canecas, almofadas, objetos de decoração, livros. Fã de séries viram, então, uma oportunidade de driblar a crise e abrir uma primeira loja do sul do estado. Nós enxergamos nisso, nesse mundo, uma oportunidade de negócio, né, de trazer pra cá, pra Cachoeiro, né, porque a gente não só via na internet, são produtos que têm difícil acesso, a maioria são importados. Qual é a série que mais encanta aí, na sua opinião, que as pessoas chegam aqui e ficam maravilhadas de encontrar? A gente pode falar de um filme, por exemplo, que é Star Wars, né, todas as trilogias, as duas primeiras, né, e agora os novos filmes que estão vindo aí, que você vê o pai que assistiu nos anos 70, a primeira vez no cinema, e ele passou pros filhos e os netos e assim vai, como hoje a nova sensação que é Game of Thrones, né, que todo mundo tá curtindo da HBO, são séries baseadas no livro de George R. R. Martin, e você vê meninos de 14, 15 anos já ficando fascinados nesse mundo e famílias se juntando no final de semana pra ver no domingo o episódio, vem aqui atrás de canecas, funcos, bonequinhos, quadros, o que você imaginar. O perfil de quem gosta da cultura geek é variado, gente de todo o sul aparece aqui. Nós somos nerds desde pequenininhos, então a gente poder chegar nesse público hoje do menininho de 5 anos, entrar aqui desesperado pra comprar uma camisa do Star Wars, a um tiozão de 60, 70 e ver uma caneca do Jaspion, da série que ele assistiu nos anos 80, é gratificante. Com o passar das décadas à popularização da tecnologia, mais pessoas passaram a se interessar pelos assuntos antes apenas explorados pelos nerds, fazendo com que essa tribo ganhasse mais espaço e voz. E além de uma cultura variada, aliás, a literatura está presente em toda a loja, tudo escolhido com muito cuidado. A gente tem planos aí pra trazer, fazer eventos de jogos, de card games, board games. Cachoeira ainda é muito pequeno, então a gente tem uma certa limitação, a gente tenta trazer cosplays pra cá, no lançamento, por exemplo, do filme Star Wars, a gente quer colocar cosplays vestido pra andar aqui no shopping, a gente vai tentar entrar em contato com esse tipo de profissional, que aqui em Cachoeira ainda não tem, mas vamos tentar trazer sim. Hoje o mais legal é que as meninas podem ser nerds, que antes, eu me lembro quando eu era criança ou pré-adolescente, era muito estranho você falar que você era nerd, que você amava Star Wars, que você amava super-heróis, isso era um mundo muito voltado pros meninos. Hoje não, hoje as meninas entram aqui, as meninas sabem mais que os meninos, leem gibis, HQs e vêm procurando cada vez mais.